Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, a gente vai agora ver uma corrida de GTA que foi gravada na nossa live no Facebook O link da live está aqui na descrição, a gente gravou um monte de coisa junto lá E agora vocês vão ver o gameplay da corrida de GTA, então taca aí Galera, galera, vocês precisam baixar o nível, velho Acho término do que gente? Tô comendo a bala Valda Caloco, hein Valda, mano Ei, tá meu de valda Bo sorti ali atrás Amanhã, quem mentira bicho Sai a are maxi Foi o cavaco que fez isso, não, are maxi E eu não fiz nada mas você tá querendo eu não adoro a rede de não cai em cima ali só para dar uma fechadinha só para ficar esperto tá beleza e sai arma então a gente tá suja em pessoas arrombado aí do Rio Grande do Sul vou comprar o caralho da passagem para mim churrasco a gente vai ir abraçado até aí por favor vai resolver isso logo o arma hoje vamos resolver isso aí daqui a pouco isso acabou a live resolve isso pode ser a mágica e aí desaparece convenientemente ele desaparece qual é o dia mesmo deve 20 26 tá eu vou que dia dia 26 é para chegar dia 26 tá ele fez agora que dia e voltar que dia dele abriu abriu voltar em abril volta em setembro então que a passagem está mais barato em setembro ah velho trolou tem o valor de no final do espiral cara eu fui reto você falou na hora que eu cheguei no bagulho e fui trollado também a puta que pariu e eu ouvi você falar mas eu sou imbecil mesmo não mas isso aqui só quem fez a corrida sabe nós não tem como o cara saber isso aí é possível e eu tô sentindo com você trollado aqui ah não hoje é só all right e tem que ir muito rápido hein porque senão não pega o chesk o chesk point o chesk point o chesk point o cara eu não peguei eu cheguei e peguei peguei o chesk point 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 e o armaxi sumiu e morreu não mas eu tenho a gente foi os primeiros que que errou e foi de novo é tudo já já foi direto já isso já de corrida né velho o leu cocô tá na nossa frente ele treina corrida o ar mas tá parado ele fez a lista então sim tá roubando meu posto aí em ela é que realmente mas ele é bom ele é bom também ele é bom eu não tenho mais jogado corrido é mas não tem arte e ele qualquer galera vai away a tem um pirocão ali cara duas bolas de boliche aí o pino no meio ali é que isso daí não é muito conveniente da hora que a gente tá fazendo a pergunta capriciosa ou a machista aí ele aparece falou em roda era mudando aí a gente a super rola não não isso aí não é capricioso isso aí é normal agora o que a gente tá falando é o dia mandou o papo acabou que a live ele é com você comprar passagem e aí você sumiu caramba sério aham é a gente falar rola ele volta vai ou não vai vamos então já sabe acabou aqui pressão 26 né 26 de abril é para chegar a gente a gente tá lá né né tem que tá aqui e se já viu tem que tá lá e a gente volta em setembro que a beleza com suave aí sim hein mano fica para beijar esse outro obrigado vamos ficar para outubro cara esse esse amor já acabou já para do mundo aí então copa do mundo vai deixar as capilhas de novo todo mundo vai ter lá por caralho então esse ano então ninguém vai mais porra nenhuma então não isso aí aparecendo é férias do ano todo então acho que a primeira é meu aniversário né a segunda vai ser agora na sala do rio a terceira faremos a copa aí a 4 não sei vai ter na bgs também né eu ia fazer um churrasco e chamar vocês mas eu vou viajar no dia 25 agora é meu aniversário eu vou vou cair no mundo boa mas para onde você não tem vou deixar isso que logo o chalézinho a mulher mas pronto aí para isso tem idade para fazer amor sem parar ela volta logo grávida de lá não de novo não eu não tenho filho com a crise não pô não não a crise eu não tenho é de um outro de um outro caos então tem que fazer enquanto ainda tem tempo não 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 a filha do dave é mais velha que eu velho filha do dave eu tenho filha do dave eu tenho filha do dave não mano desculpa ele caralho é teve que cair e acabei de divulgar que o segredo do dave caralho é mais velho é mais velho que o dd que vive né e rica é que pode né a cabana eu nunca tinha feito uma estrutura dessa também nós vai lá e aqui é tá tá bem também feitinho eu tô com essa coisa a tirei a corrida divertida sim o vários que alguém morrer ainda aí vem passando alguém pirocão eu tô em quarto eu tô em terceiro tempo o atendente da net tá aí fazendo seu trabalho é exatamente o que vai me subir o que que eu vou fazer hoje agora eu entendi eu resetar o sinal acabei de sair igual moleque o patriota tava no twitter reclamando com a net vai ficar com a net caiu é preciso fazer lá a net que eu sei o que a net voltou aí assim antes de voltar a gente poder não vamos ver aqui mexer a net voltou pro pro patriota para ter tomando desesperado voltou pelo amor de dê mas é o sinal não na moral não faz isso não ai eu desisto cara e aí e aí e aí e aí e aí